Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta semana, o Poder em Foco entrevista o constituinte de 1988 e ex-deputado federal Miro Teixeira. Eleito 11 vezes pelo Rio de Janeiro, Miro Teixeira também foi ministro das comunicações no governo Lula. Ex-deputado federal Miro Teixeira, muito obrigado por estar aqui no Poder em Foco. Eu começo perguntando ao senhor, o Brasil tem hoje liberdade de expressão? Bom, boa noite e muito obrigado pelo convite. Eu penso que tem liberdade de expressão, mas estão tentando acabar com a liberdade de expressão. Quando você vê iniciativas como essas aí, do projeto contra a fake news, você lê o projeto, não tem nada a ver com notícias. É uma maneira de atacar as novas iniciativas jornalísticas da internet. Isso interessa a quem, afinal de contas. Quer dizer, digamos que se tratasse de notícia, de fake news. Eu nunca me assustei com qualquer notícia publicada. Por quê? Porque ela pode ser desmentida. Isso é um projeto que interessa a população chapa branca. A esse público ali do plano piloto. Então, é nem do plano piloto. Na Praça dos Três Poderes, em Brasília, e das Assembleias Legislativas, dos Tribunais de Justiça, etc. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Em 1988, o Brasil teve sua nova Constituição. O senhor foi um dos constituintes naquele ano. E lá está consagrado o direito à liberdade de expressão. Ao longo dos anos, houve várias interpretações do Supremo. E eu gostaria de perguntar para o senhor. Hoje, 2020, a forma como tem sido interpretado o dispositivo sobre liberdade de expressão na Constituição, é o mais correto ou houve algum desvio de interpretação aí, ao longo dos anos? Não, você está lembrado. Eu fui ao Supremo Tribunal Federal contra a lei de imprensa, que era da ditadura. E derrubamos a lei de imprensa. Foi declarada inconstitucional. A emenda dessa argüição de descumprimento de preceito fundamental, número 130, essa emenda precisa ser revisitada sempre. Porque ali está muito claro qual é o roteiro. Não há censura, jamais. Claro que existem as proteções aos direitos da personalidade. Então, a intimidade, a vida privada, tudo isso está protegido lá no artigo 5º da Constituição. Mas a liberdade de expressão é total. Não existe censura. Se alguém não se conformar com o que foi publicado, já está reclamando contra o quê? Contra o que foi publicado. Quer dizer, não há instrumento para impedir a publicação de alguma coisa. Houve alguns estados, em alguns estados, aliás, você chegou a ver algumas decisões de juízes que proibiam até que citassem o nome dele, dele mesmo, em algum jornal, uma coisa desse tipo. Porque o Supremo derrubou. Agora, vamos lembrar o seguinte. 1988, Constituição. Em 2003, uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal, que vem sendo citada em outras decisões mais recentes, foi a seguinte. O Supremo decidiu, por maioria, que um livro, na verdade, livros de conteúdo antissemita, publicados lá por uma editora no Rio Grande do Sul, deveriam ser proscritos, proibidos no Brasil. Essa decisão foi liderada, na época, pelo ministro Maurício Corrêa, que foi o relator e que foi seguido pela maioria. Teve algumas divergências, mas venceu isso. Portanto, um livro foi proibido com ideias antissemitas contra os judeus. Em alguns países existe essa regra também, sobretudo na Europa. Nos Estados Unidos, não obstante, isso não existe. Qual é a sua opinião sobre essa modulação da liberdade de expressão? Eu acho que cada caso é um caso, depende da maneira como o assunto é tratado também. Se você tem uma exposição de alguma ideia, o desenvolvimento de alguma coisa que tenha propósito, eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal vai entender dentro daquilo que a Constituição preceitua a liberdade absoluta, realmente absoluta, de manifestação do pensamento, direito de crítica e tudo mais. Agora, se você tiver alguma coisa grotesca, pode ser que o Supremo dê esse tipo de interpretação a que você acabou de se referir. O que não acontece nos Estados Unidos. Eu estava querendo chegar, na realidade, à situação atual do Brasil. Não é segredo para ninguém, o senhor, um político tão experiente, que há uma polarização grande e que há grupos que propõem o fechamento do Congresso, que propõem o fechamento do Supremo Tribunal Federal e fazem passeatas em Brasília, em outras cidades, xingando as instituições. Até que ponto essa manifestação retórica, dizendo eu quero fechar o Congresso, é ou não é liberdade de expressão se não incluir nenhum ato físico? É, se não estiver armado, eu acho que todo mundo pode chegar ali na frente e dizer eu quero fechar o Congresso. Tenho direito. Tenho direito. É, pura e simplesmente, uma opinião. Você pode ter um monarquista, por exemplo, que não seja a favor da monarquia constitucional, seja a favor da monarquia absoluta. Não é? E ele diz, eu quero fechar o Congresso. Eu quero que o imperador seja o poder legislativo. Agora, nós tivemos um plebiscito aqui para a monarquia parlamentar, mas poderia não ser para a monarquia parlamentar, ia ser para a monarquia absoluta, pura e simplesmente. Não existe problema. O que a Constituição veda é a ofensiva, isso que você colocou na sua pergunta. Quer dizer, a atitude agressiva, armada contra os poderes da República, a tentativa de criar uma ditadura, sempre armado. Porque, se não, você vai à questão. É curioso, eu li o processo de Tiradentes. Não há nada para condenar o Tiradentes no processo dele. Ele não praticou nada. Ele participava de uma ou outra reunião em que ele defendia ali a questão da independência em relação a Portugal. Mas era uma discussão. Não era. Ele não marchou sequer com pedras ou paus contra qualquer organização. Hoje há um inquérito aberto dentro do Supremo Tribunal Federal para averiguar se as pessoas que fizeram essas manifestações abusaram do direito que têm de liberdade de expressão quando marcharam em frente ao Congresso, em frente ao Supremo. Do que o senhor conhece? Esse inquérito, qual é a clareza que existe nessa acusação e a propriedade que existe em abrir um inquérito sobre isso? Eu acho apropriado, porque o Regimento do Supremo permite que o Supremo Tribunal Federal faça um inquérito sempre que houver uma intimidação ou um atentado contra qualquer de seus membros ou contra a instituição. Hoje esses limites não são físicos, não são as paredes, porque o Regimento fala sempre que for nas dependências do Supremo. Mas hoje o que são as dependências de cada coisa? Quer dizer, eu estou no SBT conversando com você, agora estamos em estados diferentes. Acabou essa questão toda aí da aplicação da lei no tempo, no espaço, isso tudo aí está sendo revisto aí, nesse caso, a aplicação da lei no espaço. Mas eu creio que o Supremo adotou ali uma postura de dissuasão. Não façam isso. Eu tenho como fazer um inquérito. Agora, eu vi muitos comentários e divirço desses comentários, embora defenda o direito de fazê-los, quem bem quiser. o velho lugar roubou, que vem lá do Valter, mas eu vi comentários assim, não houve ali nada lesivo ao Supremo Tribunal Federal. Houve. 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 Houve um desalão de respeito. E, às vezes, as coisas começam com pequenas atitudes. Mas o que é mais fundamental, o Supremo instaura o inquérito. Agora, ele não vai ser encarregado de promover a denúncia. Isso é o Ministério Público. Agora, de toda forma, desculpe interrompê-lo, o Supremo teve várias manifestações de alguns dos seus ministros durante os últimos, enfim, as últimas semanas e meses, que eram mais ou menos assim, pedir o fechamento do Congresso não tem nada a ver com liberdade de expressão, querer dizer que tem desejo de bater nos ministros do Supremo não é liberdade de expressão, que eram manifestações retóricas, sobretudo com pouca urbanidade de quem as pronunciou, teve uma ativista política de direita chamada Sarah Winter, que realmente dirigiu vários impropérios, palavrões contra ministros do Supremo. Mas não há um ato físico dela. Foi tudo retórico. Aí, nesse caso, o Supremo, ainda que esteja agindo com o seu poder para atuar como força dissuazória desses atos, é a melhor forma de o Supremo atuar, nesse caso? Eu acho até que poderia ter havido um pedido de não autorização da manifestação. Essas manifestações têm que ser autorizadas. Então, que não se autorize manifestação nas imediações da Suprema Corte por um período determinado. Ou então, sabendo que vai haver uma manifestação, que peça que naquele dia e naquele horário não seja autorizada. Porque quem faz a manifestação tem que pedir autorização. Não é chegar pura e simplesmente e sair andando pela rua, ou ocupando a rua. Tem que pedir autorização. Bom, eu creio que foi um freio de arrumação. Eu acho que o que o Supremo fez foi um freio de arrumação. O excesso pode existir numa atitude de dizer feche o Supremo. O que é diferente de dizer eu vou dar um soco na cara de um ministro do Supremo. E aí você entra já no terreno da ameaça. Você fez menção ainda há pouco, a questão de quando eles ameaçando bater, fazer alguma coisa. Aí muda de figura. Aí muda de figura. Aí começa a existir uma ameaça física. E não pode ser admitido de jeito nenhum. Agora sai gritando. Pode. Agora, revisitando tudo o que aconteceu no Supremo até hoje sobre liberdade de expressão. Retornando para aquele primeiro exemplo que eu citei, do livro Antissemita. O senhor acha que aquela foi uma boa decisão em 2003? Proibir a publicação de um livro que tinha ideias antissemitas e que, em certa medida, fomentava o ódio contra judeus? Olha aqui, proibir a publicação eu acho errado. Agora, a partir do momento que fosse publicado, existem os instrumentos legais para impedir a circulação. Existem os instrumentos. Você não pode preventivamente impedir qualquer publicação. Qualquer. Por quê? Porque é censura. E não existe censura no Brasil. Agora, a partir do momento em que é publicado, aí muda de forma. Mas, ex-deputado federal, Miro Teixeira, vamos falar no campo das ideias históricas. Publicar um livro dizendo que não houve nenhum morticínio de pessoas na União Soviética no período estalinista. Dizer que não houve o holocausto contra os judeus. São, obviamente, erros históricos. São aberrações. Mais do que erros. Exato. Agora, publicar esses livros deve ser proibido? Não. Até há livros publicados aí. Mas, se alguém se sentir atingido de alguma forma, se alguma entidade, alguma pessoa, tem o direito... De reclamar. ...de pedir. Exato. Exato. De reclamar judicialmente. Agora... E impedir a publicação? Jamais. Quer dizer, seria uma espécie de tutela, uma tutela antecipada. E isso não existe no exercício da liberdade de expressão. Agora, voltamos, então, para a comparação desses direitos diferentes de liberdade de expressão, por exemplo, entre Brasil e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é perfeitamente legítimo escrever um livro negando o genocídio na União Soviética, na Segunda Guerra contra judeus. E mesmo que grupos se sintam ofendidos por esse erro histórico publicado, a Suprema Corte lá vai dizer não. É liberdade de expressão. Acho que a Suprema Corte lá nem examina. Nem examina, exato. Então, o senhor acha que em algum dia o Brasil vai evoluir mais para um modelo de liberdade de expressão parecido com o do americano ou mais restritivo, como é em alguns países da Europa, por exemplo, a Alemanha? O que se vê hoje é uma tentativa de restrição. Quando você... Íamos falando ainda há pouco, fake news, fake news, fake news. Quando você olha o projeto que foi aprovado no Senado, não tem nada de fake news naquilo. Não tem nada de news, a rigor. Quer dizer, existe uma ofensiva contra a internet, no meu ponto de vista. Quer dizer, eu espero que a Câmara dos Deputados rejeite o projeto. E se a Câmara não rejeitar, eu espero que o presidente Jair Bolsonaro vete o projeto e trabalhe para manter o veto. Porque aquilo ali é uma tentativa de dominar a informação, sem dizer, sem usar a palavra informação. Nenhum país do mundo tem uma lei que possa combater notícias falsas. O Brasil será o primeiro a inventar essa lei? Olha só, esse projeto, em nenhum momento, está preocupado com notícias. Esse projeto está preocupado em impedir que haja uma falta de controle sobre os meios que difundem as notícias. Quer dizer, o que esse mundo oficial quer é garantir que só esse mundo oficial possa fazer circular aceleradamente as notícias que lhe fazem bem, não é? Não é, não se trata de fake news, não tem nada nesse projeto que trate de conteúdo, de mentira, de agravos, de defesa da honra. O que tem que ter defesa da honra é o que, repetindo a Constituição, eu creio que representa, o que ali está contido nesse projeto, representa um grande atraso. Usando o que você falou ainda há pouco, se nós vamos avançar, se não vamos avançar, o que está nesse projeto representa um grande atraso. Quer dizer, na sua avaliação, o conjunto de leis hoje no Brasil já protege aqueles que se sentirem ofendidos por alguma informação veiculada na internet, sobretudo nas redes sociais? E já completo também perguntando, porque o que aqueles que reclamam, sobretudo os deputados, os senadores, os políticos, é que o assassinato das reputações é muito rápido nas redes sociais e que seria necessário um dispositivo para impedir isso. O que o senhor acha? Olha, as reputações já sofreram graves danos antes da internet. O que já se inventou sobre tantos políticos e como isso era distribuído, como a famosa comunidade de informações da ditadura, antes aí da internet e tudo mais, demolia reputações espalhando boatos, espalhando boatos, usando jornais, inclusive. Usando jornais. Ou seja, nesse projeto que está sendo debatido no Congresso, nada se aproveita? No meu ponto de vista, ele só serve para impedir o avanço, a melhoria da qualidade do que se faz na internet. O Fernando, eu não tenho nenhum medo, pessoalmente, para o nosso país, para a nossa população, do que é publicado. Eu tenho medo do que não é publicado. O que é publicado pode ser contestado, pode ser desqualificado. Agora, aquele velho poder, do velho oligárquico que controlava um jornal aqui, um jornal ali, ele dizia assim, não, isso não vai sair no jornal. Esse desapareceu, desapareceu graças à internet. E, pelo visto, querem que volte. No caso das notícias, informações, como queira, que são vinculadas na internet, a gente tem um fator novo agora, que são as empresas que se chamam de tecnologia. Google, Facebook, no seu entender, essas empresas fazem hoje um bom trabalho ao se apresentarem como plataforma de qualquer tipo de informação? Eles não produzem conteúdo, né? Essa é a questão. Você é que vai buscar. Eles não produzem conteúdo. Você vai procurar ali. Então, acho que não há comparação. O que eu percebo, mal comparando até, é que querem fazer da internet a rádio comunitária, sabe? A rádio comunitária, que só tem um alcance ali, chamamos de rádio de um quilo, né? Que tem uma antena de um quilômetro de raios, alcança. Querem fazer da internet a rádio comunitária. Então, mas me permita dizer uma coisa. No caso das empresas de tecnologia, elas, de fato, não produzem conteúdo. Elas são uma plataforma para o conteúdo de outros. Mas se eu fizer um texto escrito, Miro Teixeira corrupto, Fernando Rodrigues corrupto, e trabalhar isso com robôs para que ele ganhe publicidade entre várias pessoas, se alguém for ao Google, que é um buscador, escrever, Miro Teixeira corrupto, ou Fernando Rodrigues corrupto, vai achar na busca, lá em cima, um texto dizendo isso. Esse texto foi produzido, digamos, na Mauritânia, na Nigéria, mas ele está lá. O Google fala, olha, eu não faço nada. A pessoa escreveu, muita gente leu. A hora que alguém pesquisou, ficou em cima. O Google não tem responsabilidade? Ah, você já tem os instrumentos para retirar a notícia? Mas eles... Você tem os instrumentos hoje? Sim, sim, mas eles sempre poderão ser feitos de novo, não é? Nesse caso, uma empresa séria como o SBT, como o Poder 360, como os jornais, jamais vai aparecer num resultado de busca desses na internet com uma reportagem mentirosa. Jamais. Em geral, serão blogs, sites obscuros que crescem na relevância e aparecem no Google. E sobre isso? Porque isso é insolúvel, isso sempre vai acontecer. Não será responsabilidade dos que fazem jornalismo profissional, porque ali não haverá. Como resolver esse problema? Fernando, eu acho que a Polícia Federal tem especialistas formidáveis. Porque localiza-se com facilidade o protocolo de internet que gerou aquilo ali. E se foi no exterior? E se for na Nigéria? Bom, aí você está falando de uma situação muito excepcional. Mas se for na Nigéria, você deve perseguir a pessoa na Nigéria, com as cartas advogatórias. Deve verificar se a pessoa tem bens no Brasil para pedir que esses bens fiquem em garantia das ações indenizatórias que você moverá. Aí exerce a sua criatividade contra essa monstruosidade. Eu problematizei um pouco aqui essa questão. Um pouco não, você problematizou muito. Porque, veja bem, toda vez que se fala em retirar alguma coisa, empresa, um conteúdo do Google, o Google que é uma empresa a mais poderosa de comunicação do mundo hoje em dia, embora se apresente apenas como de tecnologia, o Google fala que querem cercear a liberdade de expressão. Tem uma certa razão. Por outro lado, alguns países, sobretudo na Europa, cobram dessas empresas que se dizem de tecnologia, mas são de comunicação, que tenham uma curadoria melhor do conteúdo que aparece lá nessas plataformas. Eles, é claro, resistem, porque isso não se pode fazer com um algoritmo apenas. Como resolver isso? Qual a sua opinião? Olha só, eu tenho a impressão que você se dirigindo à empresa, você consegue retirar. Sim, mas veja bem, quantas vezes um veículo de comunicação sério, jornalístico, como é o SBT, como é o Poder 360, vários jornais, são obrigados a retirar? Poucas, às vezes acontece, mas é mais raro, porque tem uma curadoria, um cuidado muito grande. No Google ou no Facebook, é um por segundo que haverá. Então, é impossível que todos consigam o tempo todo questionar. Como resolver isso? Mas será que as pessoas levam a sério essas notícias que são absurdas? Bem, aqueles que são alvo das notícias absurdas certamente levam a sério. Não, eles não levam propriamente a sério, penso eu. Eles ficam indignados, mas eles sabem que é mentira. E vão se dirigir à empresa e pedir que ela retire. E os poucos casos que eu conheço resultaram em retirada das notícias. Tem um juiz da Suprema Corte, foi o primeiro juiz judeu da Suprema Corte americana. Luiz Brandeis. Isso, Brandeis. Ele disse que a luz do sol é o melhor desinfetante. Eu acho que essa frase é muito marcante. E eu penso que sempre com mais liberdade é que se resolve as coisas. E no seu entender, portanto, a regulação que se impõe hoje, as empresas de tecnologia e que se oferecem como plataforma, ela é adequada? Não precisaria de algum ajuste? Olha, sempre se pode examinar. Não existem essas verdades absolutas. Tem que haver ou não tem que haver. Pode-se examinar. O que eu não vi é, até agora, proposta que significasse uma coisa correta, justa, bem intencionada. Não vi, pura e simplesmente. Bom, podem mostrar? Podem mostrar. Se chegar na nossa frente e nós vamos examinar, vamos examinar. Mas até agora eu não vi, não. E por que o senhor acha que volta e meia aparecem essas ideias no Congresso para tentar limitar, em certa medida, a liberdade de expressão com uma roupagem de combate a notícias falsas? Porque informação é que é o verdadeiro poder. Tem aquele velho teórico, tudo que é sólido desmanchando o ar. A difusão das ideias, a informação verdadeira, que é o bem jurídico tutelado pela lei. A informação verdadeira tem uma expressão muito forte. E você tem as novas oligarquias que querem dominar a informação, tanto quanto querem dominar um ministério que tenha um orçamento robusto. Porque aí está o poder. O senhor falou do poder. A gente tem no seu currículo a sua passagem pelo Ministério das Comunicações. Hoje o Ministério das Comunicações abrigou também a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Combinam essas duas coisas? O Ministério das Comunicações e a SECOM da Presidência da República? Olha, depende de como se trabalhar. Tudo depende, tudo combina e tudo pode deixar de combinar. Se misturar equivocadamente os assuntos, vai dar errado. Como o departamento de publicidade de um jornal com a redação do jornal. Vai dar errado. Agora, eles podem funcionar no mesmo prédio? Podem. Mas vai dar errado, não é? É um exemplo clássico aí da jornalistas antigos como você. Sabem disso muito bem, que não se permitia essa mistura. Então, eu acho que dá para tocar bem. Agora, o Presidente da República tem sempre dado declarações derrogatórias em relação aos meios de comunicação tradicionais. Na sua avaliação, essas declarações do Presidente reduzem o ambiente de liberdade de expressão no país? Não, não. O Presidente cria uma pauta própria, não é? Ele faz um pouco aquilo que o Trump faz lá nos Estados Unidos. Em vez de discutir a questão do desemprego, em vez de discutir outras questões aí que estão preocupando mais o povo brasileiro, a situação da saúde no Brasil, como é que o Brasil vai enfrentar daqui para frente a questão das futuras pandemias? Quer dizer, essa diferença que existe entre gerações meninos de escolas relevantes tendo aulas à distância, de boa qualidade, e outros que não têm água para beber em casa, não têm telefone 4G, 5G, não têm computador ou tablet, ou algo que for. Nós vamos deixar essas gerações aprofundarem aí essa diferença, esse descalabro social que existe no Brasil? Não. Então, é preciso ser dedicado a isso. Agora, o Presidente cria essas pautas e não apresenta essas outras soluções. Ele tem que apresentar essas outras soluções. E ficar criando lá as pautas que ele quiser, porque ele é livre também para criar as pautas que ele quiser. Ex-deputado federal, Miro Teixeira, o Poder em Foco vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o Jornal Digital Poder 360. Nesta edição, eu entrevisto o constituinte de 1988 e ex-deputado federal por 11 vezes pelo Rio de Janeiro, Miro Teixeira. Ex-deputado federal Miro Teixeira, por que a Lei de Segurança Nacional no Brasil sobrevive se ela é anterior à Constituição de 1988? Eu tenho a impressão que a Lei de Segurança Nacional estava assim no armário, como aquele sapato velho que você esqueceu. Aí, de repente, você começa a arrumar o armário, você começa a mexer e encontra aquele sapato... E, de repente, encontraram de novo a Lei de Segurança Nacional. Porque há quanto tempo você não ouvia falar de Lei de Segurança Nacional? E, de repente, ela começou a ser citada por estranhos partidos até, que não deveriam estar citando a lei. Deveiam estar se opondo a ela, a gente está lutando contra ela. Então, eu penso, cheguei a conversar no Instituto dos Advogados Brasileiros, conversar numa live, era outro assunto. Então, eu peguei carona no final, apenas para dizer, olha, precisamos discutir a questão da recepção da Lei de Segurança Nacional em face da Constituição de 1988. Ou seja, não discutimos. E, no Instituto, nós temos essa prática das deliberações colegiadas. É preciso formar os consensos, não é uma coisa assim, de opiniagem. Foi bem recebido. E existe algum dispositivo da LSN, Lei de Segurança Nacional, que, no seu entender, é flagrantemente inconstitucional? Olha aqui. A questão dos inquéritos pela Lei de Segurança Nacional, que dá poder ao delegado de prender a pessoa. O pessoal vai lá e vai lá e prende. Agora, se ele quiser prorrogar por mais 15 dias a prisão, aí é que ele tem que pedir a um juiz. Mas, nos 15 primeiros, velho, ele pega você aí em casa, se tiver um inquérito contra você. Isso é inadmissível. É apenas inadmissível. E no que diz respeito a ofensas, à honra ou das autoridades, por exemplo? Aí você tem, você tem, por exemplo, os chefes de poder. Isso. Chefes de poderes, não é? Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Bom, é um crime gravíssimo você ser enquadrado por um crime contra, chamado crime contra honra, calúnia, injúria, difamação, contra esses, especialmente. E isso tem um rito próprio. Ou seja, só para o nosso telespectador entender, se hoje qualquer brasileiro for à rua e começar a gritar que o presidente do Supremo, o presidente do Brasil, do Congresso, é incompetente, incapaz, não sabe fazer o que deve, é um crime. Tem que ser um pouco mais. Caluniar, imputar a prática de um crime, isso é um crime contra todo cidadão. Todo cidadão, quer dizer, não tem que haver uma diferença do presidente dos poderes. Todos os cidadãos são protegidos pelo Código Penal na definição desse crime, que são chamados crimes contra a honra. Mas a Lei de Segurança Nacional tem esse caráter draconiano. É quase que te manda para o cada falso. Se for cometido contra o chefe de um dos poderes. Qual é a diferença entre um cidadão comum ofender, digamos, o presidente da República, ou do Congresso, ou do Supremo, de ofender uma outra pessoa? Qual é a gradação? É muito pior quando ofende o presidente da República? Se ele ofender outra pessoa, a outra pessoa tem que fazer uma queixa-crime. É um crime que se processa mediante queixa. Se pode ser mediante representação, como é o caso do presidente da República, que o ministro da Justiça pediu a abertura de inquérito ao diretor da Polícia Federal. Não foi o presidente da República, aí recentemente. Não foi o presidente da República, foi o ministro da Justiça. Então, essa diferença é lamentável. Nós todos estamos sujeitos ao Código Penal. Nós todos estamos sujeitos ao Código Penal. Existe hoje alguma iniciativa orgânica para algum partido ou associação de representação nacional ir ao Supremo, pedir que a Lei de Segurança Nacional seja revogada? Como foi a lei de imprensa no processo até que o senhor participou? Eu lhe falava que, numa live do Instituto dos Advogados do Brasil, presidido pela presidente do Instituto, a Rita Cortes, presidente nacional, eu citei esse aspecto da Lei de Segurança Nacional, puxando um pouco a questão da lei de imprensa. Eu atuei ali, sustentei, na tribuna do Supremo, contra a constitucionalidade da lei. E acho que o instrumento é o mesmo, a arguição é o descumprimento do preceito fundamental. Mas deixei claro que era uma pauta para nós discutirmos, porque senão vira um problema sério lá no próprio Instituto. Mas é uma pauta para nós discutirmos, e a partir do momento que tivermos um pensamento comum em torno da inconstitucionalidade, podemos produzir a peça e a legitimação nós vamos buscar. Porque essas ações de inconstitucionalidade exigem legitimação própria, não é um cidadão que pode chegar e propor a ação. É o presidente da República, o procurador-geral da República, que pode, o presidente da Câmara, o senado, a mesa, de cada uma das casas, partidos políticos, entidades de representação nacional, OAB, no caso, por exemplo, Então, eu acho que isso está começando, as pessoas estão começando a se mexer, sim, por conta disso. Por quê? Porque esse sapato velho aí, de repente, começou a ser usado. Vai cá, que estaria essa aí? Esse sapato aí já estava no fundo do armário, de coisas que não se usam mais. O senhor foi ministro das Comunicações, falamos um pouco no outro bloco. O Ministério das Comunicações, agora, que foi recriado pelo presidente Jair Bolsonaro, tem algumas missões ali, entre outras, privatização de algumas empresas, como a EBC, por exemplo. E eu gostaria de saber a sua opinião se é apropriado, primeiro, ter uma empresa brasileira de comunicações e se a solução seria privatizada. Eu acho que as discussões brasileiras sobre privatizações são muito ideologicamente radicalizadas. Há situações que nós não precisamos de empresas e há situações que nós precisamos. Você citou o exemplo da empresa brasileira de comunicação. Acho que devemos ter, sim. Acho que devemos ter. Você tem comunicação pública nos Estados Unidos, você tem comunicação pública na Alemanha, você tem comunicação pública na França, você tem comunicação pública na Itália. Como não? Como não? Tem, tem sim. O doutor Ulisses Guimarães, eu não sei se você está lembrado, o que ele fez, que eu acho que foi uma coisa formidável para a Assembleia Nacional Constituinte, foi o diário da Constituinte. Cinco minutos, todo dia, no meio dos telejornais, saiu o noticiário da Assembleia Nacional Constituinte, que é para você garantir o acesso do povo à informação. Não a informação que interessa a um grupo ou a outro, mas a informação verdadeira. E no caso dos Correios? Você vai implicar daqui a pouco com esse meu fone de ouvido aqui. Mas eu estou fazendo isso hoje tudo muito improvisado aqui com você. E no caso dos Correios, qual é a sua avaliação sobre vender ou não? Esquece, olha para a Amazon, olha para a Amazon e vê o que você pode fazer com a empresa de Correios e Telégrafos. A empresa de Correios e Telégrafos pode ajudar as pequenas livrarias, por exemplo, a se recuperar com tarifas especiais para entrega de livros. O que você pode fazer no e-commerce com a empresa de Correios e Telégrafos é tremendo. Então, a infraestrutura dos Correios é incomparável. Os Correios entregam uma carta, às vezes, com alguém chegando lá de canoa, ou no lombo de burro, para entregar a carta. Não existe nada parecido no Brasil. Ou seja, melhor não vender os Correios. O monopólio dos Correios é só para cartas, viu? No Brasil existem 3 mil empresas, 4 mil empresas de Correios aí. Existe uma competição enorme. Então, não está se falando aí em monopólio. O monopólio da carta é para garantir o subsídio cruzado. Uma carta que sai do Amapá para o Rio Grande do Sul, ela custaria caríssimo. Ela é subsidiada pela carta que sai de São Paulo para São Paulo. Porque tem um preço além do que deveria ter realmente para subsidiar essas outras. Mas, no século XXI, manter esse subsídio cruzado para cartas, quando hoje talvez 100% dos brasileiros tenham telefone celular e possam mandar uma mensagem, vale a pena? Eu não creio que 100%. Nós não estaríamos diante dessa situação. No ensino, por exemplo, são muitos telefones celulares lá no Brasil. O Brasil tem mais telefone celular do que habitante. Mas é que as pessoas têm mais de um telefone celular também. Os meninos não têm telefone celular aí de última geração para acompanhar. Ensino na distância. Falávamos disso. Mas para mandar uma mensagem equivalente a uma carta? Bom, aí seria até o velho telegrama. Mas eu penso que são os exemplos que se busca quando nos faltam argumentos. A questão é que os correios servem para desenvolver negócios no Brasil. Os correios servem para desenvolver negócios. Pode ter tarifas estimulantes para que negócios se desenvolvam. Eu tenho um caso aqui do estado do Rio de Janeiro de flores, de uma região que produz flores, que começaram a ser vendidas pela internet, sabe? Estimulados pela empresa de correios e telégrafos. A empresa de correios e telégrafos começou a ver aquela produção ali. O carteiro anda, o carteiro anda por aí em tudo. E começou a dizer, vem cá, mas por que você não põe internet? Como é que põe? Eu era ministro. Então, quem botou internet lá nessa localidade fui eu, a pedido da empresa de correios e telégrafos. E o que essa cidade se desenvolveu, essa localidade se desenvolveu com o negócio de flores, foi formidável. Eu acho que a empresa de correios e telégrafos é uma joia da coroa. Ela não pode ser entregue a quem queira roubá-la. Ex-deputado federal, Miro Teixeira, falamos bastante sobre liberdade de expressão e comunicações, que são assuntos da sua área, mas a sua área também é a política. Pela sua experiência, 11 mandatos na Câmara dos Deputados, qual é a sua avaliação da atual legislatura no Congresso? Olha, cada mandato é diferente de outro, né? Se você olhar, você teve a partida constituinte, você teve a rede da constituinte. Logo depois, você teve o impeachment do Collor e os anões do orçamento. Então, um mandato é sempre diferente do outro. Você teve o Mensalão, você teve o Petrolão, o impeachment da Dilma, o impeachment do Collor lá em 92, acho que já passamos por isso. Mas cada mandato é diferente. Esse mandato é um mandato que está muito prejudicado, de certa maneira, pelas reuniões virtuais. Você tem praticamente o controle ou do Presidente da República, por um lado, lá no Executivo. Quando você vai para o Legislativo, você tem a presença quase que absoluta dos presidentes das duas casas. Parece que os parlamentares desapareceram. Os parlamentares surgem nas suas lives. Foi simplesmente. Nos meios gerais de comunicação, a impressão é que desapareceu o Congresso Nacional. Ou seja, hoje o Congresso ficou muito presidencialista, no sentido que Rodrigo Maia na Câmara, Davi Alcolumbre no Senado, tem um poder ainda maior do que normalmente teriam? Sem dúvida alguma, especialmente o poder de comunicação. É claro que eles estão fazendo as suas conferências virtuais com os deputados e com os senadores. Lá, lá. Mas, para o grande público, quem é que aparece? Quem é que aparece são eles. É um pouco diferente até do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo tem a TV Justiça que está aí transmitindo, não é? Agora deve ter caído bastante a audiência, porque está tudo virtual. Mas, vinha crescendo. As pessoas sabem os nomes dos ministros do Supremo hoje em dia. Quem não sabia? Ninguém sabia o nome de ministro do Supremo. Agora, esse tipo de prática pode representar alguma perda de democracia para o país, já que, enfim, não tem a presença dos deputados e dos senadores? Não, da democracia, não. Eu não assino quase, eu não assino esses manifestos e acho convidável as pessoas que fazem essa militância, que assinam. Assinei um outro dia, que achei sereno, assinei. Mas tinha uma frase ali que me doeu um pouco, que a democracia está em risco. Mas, como você não domina o texto de tanta gente, bom, que passe essa, porque as outras estão tão sensatas. O Brasil hoje corre risco de ter um golpe de Estado? Não, é aí que eu ia chegar. Veja só, o dia que a democracia estiver em risco, eu não tenho o que dizer que a democracia está em risco. O que eu tenho que dizer é que não pode haver risco para a democracia. E se ela ficar em risco, eu estarei na rua lutando por ela. Isso sim, isso sim. Agora, ficar dizendo só que a democracia está em risco, acaba se colocando a democracia em risco. Acho que não. A democracia é garantida pela Constituição do Brasil. A Constituição de 88 garante essa democracia. E se houver qualquer espécie de ofensiva, de força contra a democracia, eu estarei na rua e seguramente vou encontrar você também lutando, porque já fizemos isso em outras épocas. O senhor acredita, então, que não há risco neste momento para a democracia? Eu acredito que não há. E creio que em qualquer país com democracia desenvolvida, mais antiga do que a nossa até, se você ouvir alguém dizendo que a democracia está em risco, você vai ver uma outra pessoa, não é chamando a polícia não, é chamando uma ambulância para atender aquele maluco que está dizendo que a democracia está em risco. A democracia não está em risco. E se o dia estiver, me permita, nós vamos nos encontrar na mesma frente de batalha, defendendo a democracia. Vamos aqui prever o futuro, que é muito difícil. Até o passado, como disse o Malú. Em 2022, haverá uma polarização de forças, de um lado Bolsonaro e de outro o Partido dos Trabalhadores, como houve agora em 2018, ou é impossível imaginar o que vai acontecer? Olha, é impossível em eleição, sempre é, né? Ninguém sabe direito o que vai acontecer. Eu me lembro de 2018. 2018. Algumas jornalistas presentes à mesa, lá do Piantela, que fechou, então agora a gente pode dizer o nome, porque não é propaganda, nada disso, mas numa mesa do Piantela, à noite já, as pessoas dizendo que o Bolsonaro ia murchar. Isso era março, abril. Eu disse, não vai, não vai. Ele está com um discurso muito dirigido para uma parcela da população, que realmente pensa assim como ele. Ele não vai murchar. E provavelmente estará no segundo turno. Não chego a ousar dizer que ele vai ganhar. Bom, ele acabou ganhando, mas ali, eu te afirmo, estavam presentes políticos, experimentados, eu era o único a dizer, como um doido, que ele não podia ser subestimado, não, que ele não ia murchar e que estaria no segundo turno. Então, prever o que vai se passar em qualquer eleição é muito difícil. Porém, há remédios. Nós não temos que ficar amarrados. Há bipolarização. Muito bem. Miro Teixeira, muito obrigado por conceder esta entrevista ao Poder em Foco. E eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero todos vocês e desejo também uma boa semana a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri